Galera, vou mostrar pra vocês aqui onde estou começando o Melipoanari, seu primeiro enxame. Hoje o tempo está meio feio aí, mas estão trabalhando, é um enxame bem forte. Esse enxame eu dividi ele, faz um mês mais ou menos. Aqui tem a primeira captura que eu fiz, a primeira abelha que eu peguei de captura, já está aí, não transferi ainda. Está dentro da caixinha onde elas vão ficar aí. E aqui está a divisão daquela primeira lá, aquele primeiro enxame. Também estão trabalhando meio devagarinho aí, tem bastante espaço, bota mais colmeias aí. Vou mostrar pra vocês onde eu estou limpando aqui pra começar a trazer as capturas. Tem oito enxame capturado já, só trazer pra cá. Um lugar bem legal, bastante sombra. Aqui eu já dei uma limpada já pra botar as caixinhas. Futuramente vamos enxer isso tudo aí de abelhinho. Vai ter uma figueira bem grande ali no meio. Vê se eu conseguir ali embaixo ali. Aqui está mais sujo já, que eu não limpei ainda. Aqui passa uma... Passa uma sanguinha. Vai ter uma aranha diferente aqui, vai ver se eu consigo filmar ela. Aranha esquisita aí. Chegando na sanguinha aqui. Bastante água, pô. As abelhinhas aproveitar aí. E aí Não é uma fuga da bêndê, gáuei. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí